Hoje a gente podia fazer um resumão, né? Falar do que aconteceu no fim de semana. Pode ser, St. Jário? Vamos nessa? É BC em Tóquio, 3, 2, 1, valendo! Salve, salve, pessoal! Beleza? Vamos de resumão? E que belo fim de semana olímpico para o Brasil, hein? Duas medalhas de prata e uma de bronze. O Brasil subiu no pódio no que há de mais tradicional nas Olimpíadas, o judô e também no que há de mais novo, o skate. Olha, o esporte é novo, mas a medalhista, a nossa medalhista, essa sim é mais nova ainda. Estamos falando, claro, da Raíssa Leal. E se antes ela era conhecida como a fadinha do skate, agora ela é a atleta brasileira mais nova a subir no pódio de uma Olimpíada. Até porque, quantas meninas de 13 anos você conhece que tem uma medalha olímpica? A Raíssa não só tem a medalha, como tem aquele bichinho que o pessoal ganha no pódio. Como é que chama, Raíssa? Gente, é o Arex. O nome dele é Arex, por causa que a Arena, que foi a pista do skate, foi Ari... Ariak. Ariak. O nome dele é Ariak, na verdade, mas como eu não consigo lembrar. Como vocês puderam ver, né? Coloquei o nome dele de Arex. Tudo bem, Raíssa, o bichinho é seu, você que ganhou, então você coloca o nome que você quiser nele. O Kelvin Hofler foi outro skatista que também garantiu medalha para o Brasil. Mais uma de prata. Olha só como é que foi o bom dia dele lá em Tóquio nesse domingo. Tirou onda, né? E para fechar o nosso fim de semana no Olímpico, uma medalha de bronze num esporte japonês. O Daniel Karginin mandou muito bem num judô, olha aí. Foi tipo o Daniel-san, da vida real aqui no Brasil, sabe? Daniel-san, Karginin, Daniel. E segura a emoção que nessa madrugada pode vir mais medalha para o Brasil. Medina e Ítalo Ferreira são grandes favoritos no surf, mas também tem a Silvana Lima, que está mandando muito bem lá nas ondas japonesas. E fica aí ligado que também tem judô, triátil, natação. Tem muita coisa boa para acontecer nessa madrugada de segunda para terça. Então já sabe, né? Se o sono bater e você perder alguma informação, é só acessar agenciabrasil.ebc.com.br para dar aquela atualizada nas informações. E também ativa as notificações e se inscreve aqui no nosso canal no YouTube, beleza? Siga a hashtag EBC em Tóquio também. Valeu e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho